Sara Lobo Kulia Lihirak, né, bem-hira-sai orador e a grande debate com a sustentabilidade e a economia e a raílaran, né, be realiza o Instituto de Defesa Nacional, que comemora o aniversário IDN Badala-Sanulu. Governante, né, até, durante o governo dependendo de fundo Minarai, também, ato garante a economia batempo na rua, governo tem que usa fundo, né, financiar o valor de setor produtivo, e a raílaran, que garante a sustentabilidade e a economia e a nação Timor-Leste. E até toda a companhia, que é a economia da raílar, economia da raílar, que é a economia da raílar, que é a minha muito principal, que é a orçamento da raílar. A orçamento da raílar, que financia por volta de 35% de luz e que é a economia da raílar. Então, né, ato duro, que é o passar da raílar, que é o recurso da raílar, que é o tema que tem esbota, e a tem bruma, e a família, que é a utiliza fundo, né, o sustentável, que é a financia, que é a parte da área produtiva, e a situação que tem, e o futuro, bebe, e o problema de sustentabilidade, sustentabilidade na casa. Orador Bahia de Bat, Tene Macanesan, Avelino Collo, Nozara Lobo Brites. Participa ea seminário, né, mais use membro-governo, Parlamento Nacional, inclui entidades de recelo, Celestina Teles Ferdi Soares, ZMN.